E aí galera do Monstro Vlog, beleza? Bom galera, vamos fazer um treinaço hoje de peito e tríceps. Acompanhe o treino, não esquece de deixar aquele velho like, certo? Muita gente tá esquecendo de deixar o like. E é muito importante pro canal, galera, muito importante pra tá nos fortalecendo aí. O canal vim crescendo aí, trazendo um alto conteúdo legal pra você, beleza? Agora, hoje a gente vai andando, por quê? Tá chovendo muito, aí fica ruim pra ir de moto pra academia. Vamos mostrar a vocês aí que gostam de tá inventando desculpinha porque tá chovendo, não vou treinar porque tá chovendo. Tá entendendo? Eu vou mostrar aí. Eu andando, vou filmar um pedaço do caminho pra vocês verem que realmente tá chovendo. Acompanhe aí. 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 Bom galera, todo exercício que vou fazer, tem que fazer aquecimento primeiro com a carga mínima, nunca esquecer desse aquecimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se você pega uma parte de baixo, uma parte de baixo, uma parte de baixo, não foi aí, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Se você pega uma parte de baixo, você vai sair. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acompanhe lá, preparação, logo logo no canal. Aí, vai passar tudo, a gente vai filmar tudo, esquematizar tudo, passar tudo no canal pra vocês estarem acompanhando aí, galera. E não esqueça de deixar o joinha aí, que é muito importante. Se inscreve, deixa o seu like. Aquele like monstro. Até porque não tem problema nenhum, né, galera? E tamo junto aí, galera. É nóis. Isso. E aí, vai passar...